Bom dia, boa tarde, boa noite meninas e meninas, que que é isso hein gente, mas é só o babado, misericórdia, o que que é isso, vocês viram o título aí gente, pelo amor de Deus, vocês viram, que que é isso minha gente, pois é, vamos invadir então, o que que aconteceu, o Rodolfo gente, foi tomar o banhozinho dele, Rodolfo cantor sertanejo né, foi tomar o banhozinho dele, tomando banho pelado, Gil e Juliette correram para ver, foi isso mesmo, tu viu, tu assistiu, tu não assistiu não, então vou te contar tudo aqui agora, vamos invadir a casa mais vigiada do Brasil, se você não me conhece, eu sou a Roneves e estou trazendo todas as notícias do BBB21 para você, E assim, aqui a gente não fala só de BBB21 não, aqui você vai encontrar desde uma receitinha super simples, de dois ingredientes para a sua sobremesa de domingo, até dicas para o seu relacionamento, dá uma fuçadinha nos vídeos aí atrás, que você vai ver muita coisa legal, se não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like aí, por favor, não te custa nada tá, aciona as notificações para você não perder nenhuma novidade, Então vamos lá gente, na tarde de ontem, Rodolfo foi tomar o seu banhozinho peladinho do jeitinho que ele veio ao mundo, isso mesmo, e lá do lado de fora do quarto do líder, todo mundo sabe ali que é tudo de vidro né, Os participantes né, o Gilberto e a Juliette ficaram com o zóio grande, observando o cabra ali, tomando o seu banhinho né, Juliette ainda reclamou, abre aspas, não tá dando pra ver nada, tá tudo embaçado, fecha aspas, E o Gil logo ali já respondeu, abre aspas, dá pra ver sim, lógico que dá minha filha, fecha aspas, e ainda falaram mais, vira bunda Rodolfo, vira bunda, todo mundo querendo ver a bunda né, querendo ver a bundinha ali do Rodolfo, E aí eu te pergunto minha filha, o que que tu acha disso? Fala aí pra mim nos comentários, tá bom? Vamos passar agora pra outra parte, vamos falar de Carla Dias, é isso mesmo, a Carla está sem palavras, ela começou a desmascarar os participantes do BBB21, Assim que ela chegou ali no quarto secreto, ela já começou a assistir o pay per view, e ouviu conversas comprometedoras de Viih Tube, Gil, Sara, No caso da Viih Tube né, gente tá rolando aí na internet, pra todo lado nas mídias, aquela com meleca, vocês viram isso? Meleca de nariz, eca, que nojo, misericórdia né, mas Viih Tube né, falou muito mal da Carla Dias, afirmou que a Carla fazia média dentro da casa, Que ela não queria se queimar, que ela era falsa, e assim, a Carla entendeu ali na sua concepção que Sara e Gil estavam traindo a confiança de Juliette, né, Ela teve essa conclusão quando viu que os dois, Gil e Sara, estavam detonando a Juliette pelas costas, então assim, a Carla Dias tá com a faca e o queijo ali na mão né, Ela tá com a faca e o queijo na mão, mas ela tem que saber usar com inteligência né, Viih Tube ali foi desmascarada, completamente desmascarada, Porque dizia ser amicíssima de Carla Dias né, e amiga da onça, porque amiga pra falar tanto mal assim, é o que mais tem né, amiga cobra, E o Projota também foi pego ali por Carla né, fazendo aquelas coisas que ele faz, tramando ali na surdina, entrando na mente né, das pessoas, observando, Então assim, ela também chama ele de hipócrita, na verdade ali a falsidade tá rolando solta, não tem jeito, não é segredo pra ninguém que Gil e Sara despencou ali na admiração do público, Despencou, caiu lá pra baixo, é por eles estarem falando mal da Juliette ali pelas costas, acho que opinião todo mundo tem, mas então chega e fala na frente, Agora ir lá, descer a lenha, foi lá no quarto com o Rodolfo, Caio, ficou todo mundo ali descendo a lenha na Juliette, isso aí é errado né, Carla vendo tudo isso, afirmou, Juliette é humana, não sei porque nós não tínhamos nos aproximado mais, A única pessoa ali na casa gente, que não tá deslizando nos seus argumentos é a Camila viu, a Camila subiu muito ali no meu conceito, Eu confesso que no começo eu não tinha ido muito com a cara dela, mas assim ela se mostrou uma pessoa, vamos ver até no final, Mas até agora ela tá assim uma pessoa intacta com seus conceitos, com as coisas que ela fala, ela não volta atrás sabe, Se ela erra ela admite, mas ela não tá falando mal de ninguém, ela não tá ali julgando ninguém, E assim, a Camila mesmo achando que a Carla Dias tinha sido eliminada, ela continuou defendendo a Carla ali na casa, Porque o povo parece que não tem outra coisa de falar, tá só falando da Carla, falando da eliminação, falando da Carla que foi bem feito, Que o público viu que ela merecia e tal né, estão todos errados. Agora vamos falar do banana, é isso mesmo, por incrível que pareça, o Arthur até agora não falou bobagens, até agora né gente, Ele disse ter arrependido de não ter salvo a Carla com o colar do anjo, Arrependeu de ter imunizado o Projota, óbvio que ele não falou isso pro Projota né, E assim, a boboca da Carla Dias tá ali iludida e cada vez mais apaixonada, gente, pelo amor de Deus né, Mas, é aquele negócio, o golpe tá aí, cai quem quer né, Tudo indica que quando a Carla voltar pra casa, o bicho vai pegar mais do que já tá pegando, E pelo jeito ela volta hoje, vamos ver se não vai ter nenhuma mudança, o que que vai acontecer, E como será essa volta dela pra casa, será que ela vai voltar caladinha, fingindo de Joãozinho sem braço, Ou vai voltar barraqueira ali, arrancando os cabelos das inimigas, Fala aí pra mim nos comentários qual a sua opinião, fica ligadinho, Que a qualquer momento eu tô voltando com mais notícias dos famosos, E principalmente aqui da casa mais vigiada do Brasil, que é o BBB21, Um grande abraço e fui!